Tanto que, eu falo isso, eu aprendi na marra, a mulher sem os dois braços no meu show. E eu pulando a mulher... Calma, pera. Não, o Boletar, é sério. Um pouco de coca. A mulher pulando... Não tá dando, irmão, tô perdendo o controle. Eu pulando a mulher o show inteiro. Pulei a mulher o show inteiro. Não queria brincar. Caralho, a mulher tá com dois braços aqui assim. Aí acabou o show, ela foi tirar foto, ela falou, meu, por que você não brincou comigo? Falei, porque eu achei que a plateia poderia achar ruim. Ela falou, mas eu queria me sentir incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava me divertindo igual. Falei, mas você não tava aplaudindo, né? E ela toda feliz aqui assim. Só ouviu. Não, não, mulher, aqui, parecia uma codorna. Toda feliz. Então, eu acho que a piada... Hoje, as pessoas vão parar com essa onda de cancelamento, cara. É foda, né? É pra brincar. A piada é ficção, cara. Isso não é opinião. Você não tá ali pra fuder ninguém, cara. Ninguém fosse opinião também. A piada é ficção, bicho.